E aí a e a e e e e e Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se compartilhe. Não deixe o like para fortalecer. Não esqueça de ativar o sininho para notificar todas as notificações. Família, não tem a chorar de nós. Eu tenho que dizer que nunca posso ver ali na galera. Mas gostei de nos atras de novidade. Pizarro! Que lhe os marcos com o MC. Não sabe qual é, família. Não esqueça de fortalecer. Não está junto, família. Gostei de... Onde é PCC, Flan? Mas dia que repa, manda ele boba que respondeu. Mas que é repa que está cantando. Nunca mais, família. Não esqueça de ficar ligado. Como é que o PCC quer fazer rapaz naquele pronunciamento ali. E fala um dia que repa, manda ele boba que lança que. Quer responder. Mas que é repa que está cantando mais. Por isso que a gente faz aquilo. Vamos meter um filho pequeno. Para criar. E para a educação. Que ele não concorra com o PCC. Plenamente. Vamos dizer que é um gole certo. E tem que dar paz a esse filho. Uma visão diferente. Daquele que ele está vivendo. Daquele que é escrito. Entende? E dar uma educação que merece mesmo. Não sei. O PCC foi assim. Para não gostar dos rapazes que atacam o PCC. Se é o PCC é seu rap. E a Samson. Todo homem quer. Manda PCC boca. Sim. Mas você sabe também. Ele batalha. Você está lançando hoje. Novo single. Immortal. Família. Nós ficamos ligados com ele batalha. Se vem quebrar a tua plataforma. Com nova música. Immortal. Nós ficamos ligados. Mas ele batalha. Se vem 13 coisas. Bizarro. Nós ficamos ligados com o Punga MC. E Picaros Pica. Nós ficamos ligados com o Zé Bruto. PCC. Ele batalha. Se é uma rapaz. E Picaros Pica. Sim. Boja. Ele batalha. Está lançando hoje. Immortal. Nós ficamos atentos. Na tua plataforma. Immortal. Ele batalha. Cada vez. 3 coisas. Top. Top. Grande produção. Grandes músicas. E nós ficamos ligados. E nós ficamos ligados. Passem visões. Para todas as minhas mãos. Se você que pensa em ser flor. Uma dia que é rapaz. Mandar boca. Que responde. Mas que é rapaz. Que é bom. É bom. Nós ficamos ligados. 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 Assim nos ajuntamos. Que familia e nós? Tchau. 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 Tchau.